A pergunta que se faz é o que o Gerson vê naquela bendita tela, que ele não vai dizer mesmo, e também ele não vai dizer quem vai morrer ou quem matou. Claro que não. Silvio, eu queria te perguntar se você acha que uma terceira pessoa na relação da Gerson e do Berilo, ela de repente não traria um elemento do Berilo se questionar a respeito da Jéssica, a respeito dos sentimentos dele por ela? Ou se existe de repente a possibilidade de ter uma pessoa nessa relação fazendo principalmente o Berilo se questionar a respeito do que ele sente pela Jéssica? Eu acho que o charme dessa relação é exatamente ser um homem com duas mulheres. Eu acho que o divertido disso é fazer o bígamo se desdobrar para lá e para cá para conseguir conviver com essas duas mulheres. E as duas têm que gostar dele, porque se não gostarem dele, se forem gostar de outras pessoas, aí perde o sentido da história, e aí vira uma história comum. E a história deles não é comum, a história deles exatamente é uma história inusitada, por isso é que ela é assim. Então, Silvio, a minha curiosidade é com relação ao personagem do Cauã, o Danilo. Será que ele vai ter um final trágico ou será que ele vai ter uma redenção com relação às drogas? Fico curioso. O que você acha? A história do Danilo está aí para mostrar o perigo das drogas, mas eu também acho que fazer uma história sem nenhuma esperança para quem está com esse problema, também não é uma mensagem muito positiva de se passar. Eu já fiz uma novela onde o Marcelo Antony era viciado em cocaína e ele morreu por isso. Eu não vou fazer a mesma história. Essa história do Danilo é diferente da história do Guilherme, que era o personagem do Marcelo Antony em Torre de Babel. Elas têm o mesmo ponto de partida, o vício, mas elas são completamente diferentes. E também o que interessa mostrar é que uma pessoa que nasce com a possibilidade de ter tudo na mão, que é uma pessoa que é um cara que é bonito, que ele é esportista, que as garotas gostam dele, que ele é rico, mesmo assim ele não se satisfaz e fica procurando outras sensações e acaba caindo na droga. Então a história é sobre esse homem que cai nesse buraco, mas ele vai ter que sair daí e virar ou não uma redenção. Aí não sei para onde vai, mas a história vai continuar. Será que depois, se a Clara se regenerar, ela consegue ter o perdão do Totó por amor? Ou já está tão desgastada a relação dos dois que não tem volta, mesmo ela completamente apaixonada? Ele é um homem capaz de perdoar e acertá-la de volta. Mas eu pergunto, a Clara tem redenção? A Clara muda a maneira dela ser? Será que é possível? Depois de tudo que ela fez, ela sim, não a Diana, né? Depois de tudo que ela fez, ela ainda se... Na novela, ela vai ter esse período. Ela vai ter um período de redenção muito grande. Agora, para onde isso vai, eu não sei. Mas que terá, terá. E o Totó, eu acho que o que ele quer é se libertar dela. Porque essa paixão que ele tem por ela é muito forte e o incomoda demais. Quer dizer, teria sido uma maravilhosa paixão, caso ela não fosse a mau caráter que ela é, né? Mas, enfim, eu gostaria de um final simpático entre os dois, mas vamos ver, né? A novela ainda tem muita coisa para ir à frente. Silvio, só uma perguntinha aqui. De onde está vindo tanta inspiração? Realmente, cada capítulo, ele vem super cheio de surpresas. As surpresas são muito bem amarradas. E onde que está tudo isso, hein? Onde vem tudo isso? Se eu soubesse, eu podia vender na rua, né? Não sei. Eu acho que vem, em primeiro lugar, do prazer que eu tenho de fazer. Eu adoro fazer novela, eu adoro os atores, todos eles me estimulam demais. Eu gosto demais da direção da Denise, do Carlinhos, do Luiz Henrique, todos os diretores que fazem parte do grupo. A produção é simpaticíssima. Eu estou muito feliz fazendo a novela. E não vou segurando história, né? Porque eu acredito que um dos grandes defeitos de novela é ficar amassante, né? Você faz uma, você propõe uma história, aí você não sabe, você não quer gastar história, porque você acha que vai ficar sem história lá no fim. Então você aí faz uma barriga enorme. E eu, graças a Deus, todas as minhas novelas, todas as novelas que eu fiz, nenhuma teve barriga.